Palavras de Luz, 1º de Dezembro, em português e esperanto, sempre aprendendo. Somos ainda no mundo espíritos imperfeitos e sem a dificuldade de nenhum modo conseguiríamos segurança e autossuperação. Convençamos-nos de que a crise é a mestra da experiência e sem experiência em qualquer empresa edificante da Terra é impossível melhorar e compreender, servir e perseverar. Em todo mundo, nós ainda estamos imperfeitos, espíritus, que sem mal facilidades nem o alcançam firmeza e nem superam. Mi convincidiu que la crise mestra sem espertezo, cai que sem espertezo e nai neidifa entrepreno sur o latero, ne eblas pli bonidi, cai compreni, servi, cai persisti. Do livro Rumo Certo, Feb Editora, capítulo 27, Lutas na Equipe, Chico Xavier Emanuel. Até breve, dias servido!